Olá, meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria de Educação de Barretos. Hoje nós vamos para mais uma videoaula. Vamos lá? O assunto da aula de hoje é tipos de sujeito. Numa aula anterior, nós estudamos um pouquinho sobre o sujeito praticado, vocês lembram? Então, todas as vezes quando a gente vai localizar aquele sujeito, encontrar o sujeito, a gente consegue também classificá-lo. São tipos, existem vários tipos de sujeito e é isso que a gente vai ver hoje. Vocês viram que sujeito praticado não é difícil, não é verdade? Vocês viram assim que dá para aprender com tranquilidade, mas vocês vão ver também que tipos de sujeito também não é difícil. Bom, aqui nós temos algumas imagens do planeta Marte. E quando foi descoberto que havia água em Marte, saíram algumas manchetes nos jornais. Cientistas descobrem vestígios de água líquida em Marte. Rio de 1500 quilômetros é descoberto em Marte. Ok, há água líquida em Marte. Já podemos ir até lá? E há água salgada em Marte. Vamos tentar achar o sujeito dessas orações? Vocês lembram como que a gente tem que fazer para achar o sujeito? A primeira coisa, então, é encontrar sempre o verbo. Então, cientistas descobrem, olha lá, descobrem. Aí eu pergunto para o verbo, quem ou o que descobrem? Então, quem descobre? No caso, são pessoas? Cientistas. Então, cientistas é o meu sujeito. E lá, a segunda frase, olha, rio de 1500 quilômetros é descoberto em Marte. Qual é o meu verbo? Onde ele está? Conseguiram localizar? É o é, não é? Eu pergunto, o que é descoberto? Rio de 1500 quilômetros. Olha, esse sujeito já é maior. Vocês viram que ele é diferente. Em seguida, o terceiro exemplo. Ok, há água salgada em Marte. Cadê meu verbo na primeira oração? É o há. O que há água salgada em Marte? Quem pratica essa ação de haver? Cadê meu sujeito? E na frase seguinte, olha, já podemos ir até lá? Então, se o meu verbo aqui tem uma locução verbal, é que podemos ir? Quem podemos ir? Nós. Cadê o nós? Ele não está ali na frase. Será que ele que é o sujeito? Há água salgada em Marte. Quem pratica a ação de haver, que é o verbo A? O que pratica essa ação? Será que eu tenho sujeito ali? Será que é possível eu não ter um sujeito numa frase? Então, são essas perguntas que nós vamos responder durante a nossa aula. Certo? Bem, de uma forma geral, nós podemos falar que existe três tipos de sujeito. O sujeito que é determinado, o sujeito que é indeterminado e o sujeito que é inexistente. Vamos analisar essas palavras para que vocês vejam o que elas significam. O que é uma coisa determinada? É aquilo que eu consigo identificar. Eu consigo dizer qual é. Então, eu consigo falar qual é o sujeito. É um tipo de sujeito. E sujeito indeterminado. Esse in aqui, olha. Feliz, infeliz. Determinado, indeterminado. Esse in indica uma negação. É não determinado. Então, se o primeiro eu consigo identificar, quer dizer que o segundo eu não consigo identificar. Puxa, então tem sujeitos que eu não consigo identificar. Olha só que interessante. E o terceiro, inexistente. Novamente o in aqui. Existente, não existente. Então, esse não existe. Existem verbos, então, que eu não terei sujeito? Sim. Se vocês me perguntarem, a resposta é sim. Alguns verbos não terão sujeito. Então, vamos ver. Bom, dos sujeitos determinados, quando eu consigo identificar qual é o sujeito, ele pode se apresentar de duas formas diferentes. A primeira é quando ele é explícito. O que é uma coisa explícita? Que já está ali na frase, que ele está claro. Ele está aparente. Então, quando o sujeito está aparente, ele aparece na frase, eu tenho de dois tipos. Sujeito simples e sujeito composto. Então, o sujeito, ele pode ser simples ou composto. E o que seria esse sujeito, então? Ao contrário de explícito, ele pode estar oculto. O que seria isso? O que será o amigo oculto? Que vocês brincam? O amigo secreto? É aquele que eu tenho, aquele amigo, mas ele está escondido. E esse sujeito, então, a gente fala que é um sujeito desinencial. Vamos ver os exemplos. Para saber disso, eu preciso saber de núcleo do sujeito. Lembra que nós vimos isso em uma aula também? No núcleo do sujeito, o que é? É a palavra mais importante dentro daquele sujeito. Quem que nasceu para ser núcleo do sujeito? O substantivo. O substantivo, ele é... Eu brinco, eu falo com os alunos que ele é o cara. Ele é o líder da turma, ele é o rei. Ele nasceu para ser estrela. E aí, as outras classes gramaticais brincam em torno dele. Certo? Então, são o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, a locução adjetiva. Essas, elas ficam em torno do meu substantivo. Então, o substantivo, saia procurando o substantivo na frase para você achar o núcleo. Ah, eu não tenho substantivo. Pode, às vezes, ser um pronome. Então, ao invés de falar, o João é alto, eu posso trocar João por um pronome. Ele é alto. Ele também é o núcleo do sujeito. Certo? Essa palavra, então, nós falamos que é o núcleo do sujeito. Olha, os jovens da escola adoraram a iniciativa. Por que eu grifei o verbo? Sempre que você vai analisar uma frase, acho o verbo primeiro. Lembram-se disso? Primeiro, o verbo. Aí, eu me pergunto, né? Pergunto para a frase, olha, o que ou quem? O que para coisa e quem para pessoa? Então, quem adoraram a iniciativa? Os jovens da escola. Certo? Então, os jovens da escola é o meu sujeito. Qual que é o predicado? Vocês se lembram disso? É o restante da frase. Adoraram a iniciativa. E aí? Qual palavra é a mais importante? É o núcleo aí. O que que aparece aí com mais do que quem que adoraram? Vamos sair procurando um substantivo. Eu tenho dois, ó, jovens e escola. Mas será que o escola também é núcleo? O núcleo, ele nunca pode vir com uma preposição antes, como o da ali, ó, da escola. E o assunto não é a escola que adorou, são os jovens que adoraram. Portanto, o meu núcleo é jovens. Olha lá, o substantivo. Os é um artigo e da escola é uma locução adjetiva. Eles estão acompanhando os jovens aí, que é o meu núcleo. E por que que eu tenho que saber isso? Porque pra saber diferenciar entre o sujeito simples ou composto, depende da quantidade de núcleos que uma frase tem, que um sujeito tem, tá? Então, o que que é um sujeito simples? Pensa. O que que é algo simples? É mais básico, mais simples? É aquele que vai ter um núcleo só. Observem a frase, olha. A linda menina sorriu. Eu pergunto pro verbo. O que sorriu ou quem sorriu? A linda menina, meu sujeito. Qual que é o núcleo? Qual que é o meu único substantivo desse sujeito? É o linda. Perdão. É o menina. Linda é adjetivo. É o menina. Então, menina é o meu núcleo substantivo, tá? No segundo, o que dá um tipo de sujeito composto aí. O que que seria o composto? É o contrário do simples. Se o simples é um núcleo só, obviamente, o composto ele vai ter dois ou mais núcleos. Então, os alunos e os professores se reuniram. Eu pergunto quem se reuniram? Os alunos e os professores. Mas aqui, eu tenho dois substantivos que têm a mesma importância. Que são justamente alunos e professores. Então, alunos e professores são os dois núcleos que eu tenho nessa oração. Viram? Sujeito simples, um núcleo só. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. E é importante saber de uma coisa. Esses são os únicos dois tipos de sujeito que vão aparecer na oração. Porque eles são explícitos. Eles são aparentes. No restante, todos os demais tipos de sujeito, a minha frase inteira será só de predicado. Eu não terei mais o sujeito. Então, se eu achei alguma palavra que serve como sujeito ali, ou ele é simples, ou ele é composto, certo? O que seria esse determinado oculto? Como nós já analisamos, eu consigo identificar, mas ele está escondido. Lembra que tinha lá nos primeiros slides o podemos ir? Quem que podemos ir? É nós, não é? Então, o que seria esse sujeito aqui desinencial ou oculto? Ele não vai aparecer na frase. Por isso que é oculto, é escondido. Mas, ele pode ser identificado pela desinência do verbo ou pelo contexto. Como assim? Então, o meu sujeito aqui, viajaremos nesse final de semana. Esse mos, quem viajaremos? Nós. É a desinência do verbo. É o mos que vai me contar que é o nós. Por isso que é desinencial. Então, olha, ele está como se estivesse escondidinho na frase, mas ele não aparece aqui. Nós viajaremos nesse final de semana. Olha ali. Eu coletei informações sobre Marte. Então, quem que coletou? Eu. Aquele eu ali é um sujeito simples. Mas, olha essa segunda oração. Depois, as enviei ao jornal. Quem que enviou? E eu. Para não repetir o eu novamente. Por que que existe o sujeito desinencial ou oculto? Porque é uma forma de evitar a repetição na frase. Então, se eu já disse eu na primeira oração, para que que eu vou colocar eu novamente? Só o verbo já conta que sou eu. Porque o único que pode terminar em ei, que é essa desinência, sou eu. Eu enviei. Certo? Então, é uma estratégia de evitar a repetição. Basta você fazer um sujeito oculto. E o indeterminado, como nós já falamos, é aquele que ele existe. Porque ele não é inexistente. Mas eu só não consigo dizer quem é. Então, ele ocorre quando? Não é possível identificar o ser de quem fala. Então, quando eu não sei de quem eu estou falando, ou não é conveniente. Como assim? Ah, vamos supor que vocês ouviram uma coisa de um amigo. Vocês vão contar para ela assim, nossa, falaram tanto de você ontem. Você não sabe quem é que falou? Você sabe. Você só não quer contar quem foi. Então, quando você quer fazer aquela fofoca, aquela intriga, ou fazer de conta que você não quer contar, mas você conta, você está usando o sujeito indeterminado. Então, fotografaram a superfície de Marte. Quem fotografou? Alguém fotografou. Certo? Aquelas fotos foram feitas por alguém. Mas eu sei identificar, eu sei determinar quem foi? Não. Se eu falo assim, assaltaram o supermercado. Alguém assaltou? Alguém praticou a ação de assaltar? Sim. Mas eu sei quem foi? Não. Como que eu consigo, então, saber que é um sujeito indeterminado? Uma marca deles, dos mais comuns, tá? Ele pode estar na terceira pessoa do singular mais C, mas esse não é tão comum. O mais comum que nós temos é quando o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, fotografaram, telefonaram, falaram, ou falou, ou brincaram, fizeram, bateram. Se eu falo assim, por exemplo, você está dentro da sala e falaram, bateram no portão. Bateram no portão. Quem é que está batendo? Alguém está batendo. Eu sei quem é? Eu não fui lá ver ainda? Então, eu não sei quem é. Eu uso o sujeito indeterminado. E, por último, eu tenho aí o sujeito inexistente. Como o próprio nome já fala, não é? Inexistente é não existente. Gente, ele não existe. A minha frase inteira será de predicado, sim. Mas quando que eu vou ter um sujeito inexistente? Olha, ele também é chamado de oração sem sujeito. Exemplo, ventou muito ontem à noite. Quem ventou? O que ventou? Dá para a gente conjugar o verbo ventou? Vocês já tentaram? Eu vento, tu ventas, ele venta, nós ventamos, os ventais, eles ventam. Tem alguma coisa estranha, não tem? Por quê? O que é que deixa estranho? É porque ninguém inventa. Os fenômenos da natureza não podem ser praticados por ninguém ou por nada. Então, os verbos, certo, que são inexistentes são sempre os verbos impessoais. São verbos não pessoais, que não são atribuídos a nenhuma pessoa. Eles vão estar sempre na terceira pessoa do singular. Já pensaram sobre isso? Então, por exemplo, já falei, verbos de fenômeno da natureza, já achei um, eu sei que ninguém chove, ninguém venta, ninguém anoitece, ninguém amanhece, não é? E assim, então, os verbos todos de fenômeno da natureza, como chover, nevar, ventar, amanhecer, anoiteceu rapidamente. Qual que é o meu sujeito? O sujeito inexistente. E aquilo ali anoiteceu rapidamente? Predicado. Minha oração inteira é predicada. Qual outro tipo de sujeito inexistente que eu vou ter? Eu tenho que olhar sempre para o tipo de verbo. Se eu estudar bem que tipo de verbo tem, eu vou saber que tipo de sujeito que é. Então, o verbo fazer, certo? Quando ele indica tempo decorrido, que passou, faz 20 dias que cheguei aqui, nota, não vai para o plural, não é fazem 20 dias, é faz. Faz um dia, faz dois dias, faz três dias, porque ninguém pratica essa ação de fazer dias. Ou então, quando indica condições climáticas, como faz calor no deserto, faz frio, faz calor, também eu tenho sujeito inexistente. Verbo haver. Quando que eu tenho o verbo haver? Quando ele indica o tempo decorrido, como de lá. Então, ele viajou há três anos. Havia um aluno na sala, havia dois, havia três, não vai para o plural. Mas quando ele tem, então, também o sentido de existir. Havia mil pessoas naquele show, eu tenho um sujeito inexistente. Entenderam? Viram como não é difícil? Portanto, vamos retomar o que nós vimos na aula de hoje? Existem cinco tipos de sujeito. O simples e o composto, nós conseguimos determinar e eles são explícitos, eles vão aparecer na minha frase. Os demais, não. A minha frase será só de praticar. O desinencial, ele é determinado, porque eu consigo identificar, embora ele esteja escondido na frase, oculto. O indeterminado é aquele que, ele existe, mas eu não sei contar quem foi que fez aquela ação. Os meus verbos, geralmente, estão na terceira pessoa do plural. E o inexistente, que também é chamado de oração sem sujeito, são aquelas que têm os verbos impessoais, que eu devo estudar sempre. Os verbos de fenômeno da natureza, verbo haver, verbo fazer, são os mais comuns. Compreenderam? Viram como é tranquilo? Vamos praticar, fazer os exercícios? Então, vamos lá. Depois vocês colocam em prática, façam aí os exercícios que foram propostos lá na plataforma. E a gente se vê em uma próxima aula. Espero que tenham gostado. Tchau.